mudando a visão a longo prazo da entidade, na época do Rodinei Alamini, que era presidente. Depois, na época da Elisângela, a associação foi eleita a Associação Destaque do Paraná, em 2010, a melhor associação em gestão empresarial. Então, sendo exemplo, realmente, para os empresários de como gerir uma empresa. Em 2012, nasceu, então, o sonho de construir uma sede nova, porque já tínhamos um terreno anexado ali, onde era a Associação Espírita. Tínhamos um terreno grande e tínhamos grandes sonhos. Buscamos em Cascavel um exemplo que tinha dado certo, já era de sucesso, onde a associação constrói um prédio residencial, convida investidores para fazer parte desse investimento, e aí o lucro, que é uma obra que não é para ter lucro, mas o lucro onde o empreendedorismo teria esse lucro, acabou sendo investido na construção da sede da Associação Comercial. Então, em 2014, em janeiro de 2014, a obra começou. Pegamos, infelizmente, o pior período econômico do país nos últimos anos. Todo mundo aqui conhece a crise que passou o Brasil. Mas, felizmente, por termos investidores de bril, pessoas positivas, a obra não teve o ritmo que a gente imaginou, por isso que demorou para inaugurar, mas a gente chega hoje muito feliz em construir uma obra que investiu 33 milhões de reais, sem nenhum real público, obra privada mesmo, do associativismo, do cooperativismo, e estamos entregando para o presidente Faisal e a de nós, fizemos parte desse grupo, 3.800 metros quadrados para realmente ser usados agora por 22 instituições de toda a área, não só do comércio, como a CIF e outros, mas o turismo está lá dentro, o banco Cicobi, que nasceu dentro da CIF. Então, estamos muito felizes em chegar nessa data, com um prédio maravilhoso, moderno, e para quem for lá na quinta-feira conhecer esse prédio na inauguração, vai ver do que a gente está falando, o orgulho que é fazer parte desse movimento, cooperativismo, associativismo, e juntando aí turismo, comércio, serviço, indústria, todo o poder econômico de Foz do Iguaçu, as maiores entidades, juntas no mesmo lugar, para chamar uma reunião para qualquer coisa, não precisa nem usar o telefone, é abrir a porta e vai estar ali o presidente das instituições mais importantes da cidade. E esse capital social que a gente está formando, eu não tenho ideia do que vai acontecer com o Foz do Iguaçu, mas a gente sonha o quanto isso vai trazer de benefícios, essa união aí realmente que já está acontecendo, em várias ações que o Codefos tomou, o Programa Oeste em Desenvolvimento, que cuida do Oeste do Paraná, turismo, tudo isso integrado junto, a gente não tem ideia do quanto benefício vai trazer para a nossa cidade. Mas que vai ser um marco e que vai modificar muita coisa com toda certeza. Nós temos um intervalo comercial, mas quero só aproveitar e trazer aqui um bom dia do presidente do Conselho Superior, Cifio, Walter Vence. Bom dia, Walter. Bom dia, uma alegria estar aqui e falar de coisas tão boas para a nossa cidade, que já começaram a acontecer e vão continuar com um ritmo muito maior e uma grandeza extraordinária. Nós vamos conversar sobre isso. Com toda certeza. O Walter Vence, o Rony Tempe e também o Faisal, aqui no Contraponto da Cultura, nesta segunda-feira, 21 de outubro. A Cultura de Voz está apresentando o Programa Contraponto. A Voz do Povo. A Tego Vale informa a hora certa. 11 horas e 42 minutos. A Tego Vale é uma empresa especializada na fabricação de telhas de concreto com a melhor tecnologia. Telhas hidrofugada e impermeabilizada. Maior resistência, conforto térmico, encaixe perfeito, dentre outras vantagens. Lages e telhas pré-moldadas à pronta entrega, dentro das normas do CREA. Produtos de altíssima qualidade. Ferro Gerdau, Mourões para Cercas e Alambrados. Rua Brás, Emiliano 911, Distrito Industrial. Fone 045 35410013, em Santa Terezinha de Itaipu. Acesse tegovalepr.com.br. Tego Vale, cobrindo seus sonhos em todo o território nacional, Paraguai e Argentina. Sua próxima compra vai custar mais barato se você for ao Supermercado Ideal. Tudo em gêneros alimentícios, com um completo açougue. No Supermercado Ideal, você vai encontrar tudo o que procura em seu lugar. Entregamos suas compras em domicílio. E agora o Supermercado Ideal está sob nova direção. Bom atendimento e bons preços você encontra no Supermercado Ideal. Aceitamos os cartões e crédito. Supermercado Ideal, na Rua Ayrton Moreira, 1259, esquina com João Batista Frígola. No Morumbi 2, fone 35783393. Atendimento personalizado, preço baixo e qualidade, tudo em um só lugar. Na Madefoz, madeiras e construção, você encontra madeiras brutas e beneficiadas, material de construção em geral, locação de betoneira, portas internas e externas, batentes, vistas, fechaduras, dobradiças, pinos, cambará, cedríbeo e itaúba. Tijolos, cimento, cal, ferros, tintas e vernizes, tubos e conexões tigre. Entre em contato com a equipe Madefoz e solicite o seu orçamento. Material de construção de procedência é na Madefoz. Avenida Jules Rime, 1747. Fone 3525-5577. O melhor rodízio de bistecas é servido no restaurante do CTG Charrua. Sem dúvidas, o sabor e preço fizeram do restaurante Charrua o melhor endereço para a sua refeição. Um completo buffet de pratos quentes e saladas, além do atendimento que é incomparável. O melhor rodízio de bistecas está no CTG Charrua. Almoce de segunda a sábado ou jante de segunda a sexta-feira. Restaurante do CTG Charrua. Se você procura lâmpadas, chuveiros, lustres, pendentes e uma outra infinidade de produtos de materiais elétricos, seu lugar é na Eletromil. A líder nesse segmento na Tríplice Fronteira. Visite-nos e conheça o nosso showroom. Rua Stanislaus Ambrinsky, 611. Próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Contraponto da Cultura. Aqui nesta segunda-feira para você pela Rádio Cultura em nome da Panificadora Venturini. Receita de lucro certo com seus produtos nas gôndolas de supermercados, bares, lanchonetes ou restaurantes. E o detalhe é que a Panificadora Venturini não cobra taxa de entrega dos seus produtos. Ligue no telefone 3524-2772 ou faça uma visita lá na Avenida Andradina 1587, no Jardim Curitibano, onde está localizado a Panificadora Venturini. Walter Venturini, você apenas cumprimentou o ouvinte. Agora, acho que poderia dizer um pouquinho mais daquilo que imagino seja a satisfação de olhar para trás e ver que a obra está pronta, mas aquilo que ela significa, especialmente para a sociedade iguaçuense, aquilo que traz como sentimento em torno disso. Muito grande, porque foi uma responsabilidade grande quando decidimos formar um grupo, valorizando, acima de tudo, aquilo que começou lá em 1951 com o Pedro Basso, fundando a associação. Vários presidentes heróis, várias diretorias extraordinárias conduziram essa instituição até hoje. O fato é que nós carecíamos, por circunstâncias que a gente descobre, se estudar a história de Fazibaçu, professor Enes, e isso surgiu como uma meta, foi um foco, era o gol que a gente queria marcar. Termos um lugar que abrigasse, acima de tudo, não só fisicamente o prédio, mas, acima de tudo, que abrigasse as pessoas responsáveis, através dessas várias instituições representativas, são 22, faz só 21, vou tratar para confirmar, trazendo ideias, trazendo projetos. Nós temos aqui resultados recentes, extraordinários, que envolvem, sim, o esforço da associação, muito embora associação empresarial, que nós não fazemos muita questão de ficar falando das conquistas, porque nos envolvem em nome pessoal, e isso é vitupério, é um certo pecado fazer isso. Mas nós temos aí tentado trabalhar e temos conseguido pessoas de altíssimo nível, digamos, lutando, por exemplo, para conseguirmos a ponte, para conseguirmos a perimetral, para conseguirmos duplicar o dia das cataratas, para conseguir algum esforço, se a gente não está junto, a gente pelo menos forma a pauta com os governos estaduais e federais. Põe um viaduto nessa. É, com certeza, né, da governadora Cida, na época, estavam juntos, estão nessa tarefa. Então, os mais antigos de Foz, e eu me sinto, eu sou o decano do Conselho, por isso, talvez seja, responda pela função de presidente de coordenar as reuniões, que são calorosas, nós temos 40 conselheiros. A CIF, ela se transformou por duas situações principais, né, que têm que ser lembradas. Primeiro, porque no início do processo se transformou o estatuto, na sua direção virou colegiado. Então, nós temos mais de 40 conselheiros, de altíssimo nível, são pessoas extraordinárias, eu não vou citar nenhuma aqui, porque se eu citar, tenho que citar todas, e são pessoas de porte, empresários grandes, e que emprestam o quê? E a sua cabeça para pensar a Foz e pensar a instituição. A primeira foi essa. O segundo ponto extraordinário foi transformar essa associação numa gestão, numa administração profissional. Então, com metas definidas, com plano estratégico, com recursos provisionados, com aproveitamento do patrimônio, patrimônio que ela já tinha, né, já tinha uma certa reserva, nós não fizemos milagres, mas as coisas foram bem aproveitadas. Então, é, digamos assim, uma situação sem igual, que vai culminar com uma alegria muito grande de todos que se envolveram. Aliás, quem tem que sentir orgulho dessa instituição, desse Centro Integrado de Desenvolvimento, que é o novo nome que foi dado, não somos só nós que estamos envolvidos agora mais intimamente com o processo. É toda a cidade, é todas as pessoas que foram comerciantes, que um dia foram sócios, que um dia se utilizaram do serviço. Por quê? Porque é da cidade, é, né, é iguaçuense, é daqui, é uma cria. E essa sala de visita, viu, que vai acontecer, ela vai poder ser usada, inclusive, por associados ou não associados pelo serviço público, pelo poder executivo, legislativo, judiciário, quem quer que seja, é uma sala de visita da cidade. A maioria das cidades e países desenvolvidos tem City Hall, lá, né, onde se recebem autoridades, etc. Nós vamos estar preparados para isso. E, além de tudo, nós tivemos também uma inteligência dos presidentes anteriores, que, por exemplo, nós temos um braço avançado, um braço financeiro, nós temos uma financeira, financeira nasceu dentro da CIF. Todos que estão envolvidos hoje, com certeza, na diretoria e no conselho, são cooperados. Cooperados, né, uma cooperativa de crédito, que não tem fins lucrativos, que devolve todas as sobras, a rentabilidade, né, o Rony é conselheiro, eu tenho alegria de ser também, é devolvido para os cooperados. Então, quando nós precisarmos, ou que nós precisamos de recursos para terminar a nossa obra, estava pronto, estava dentro de casa, entende? Então, são estratégias, mais ou menos, desse tipo que puderam, né, que conseguiram fazer acontecer aquilo que o Rony tão bem coordenou e que o Faisal, com a sua abnegação e a sua juventude, né, está sempre disposto a tudo, presente em tudo, fez acontecer. Estou falando de nós que estamos aqui, mas teria que falar de nome de muitos outros. É uma honra, um orgulho muito grande, que não vai sair, com certeza, da nossa cabeça o quanto foi bom ter trabalhado em todos esses anos nessa instituição. Aí, esse é o Walter Venço. E, olha, se eu pudesse dar um conselho para quem for prefeito, quem é prefeito e quem vier a ser prefeito de Foz do Iguaçu, eu marcaria, pelo menos, um dia por semana para despachar nesse centro integrado. Já que vai estar todo mundo reunido lá, ficaria fácil para poder encaminhar muita coisa. De decano para decano, Enes Mendes da Rocha, que com certeza tem um olhar em cima dessa história, aliás, dos 67 anos da Associação Comercial em Foz do Iguaçu, Associação Comercial e Industrial, você acompanhou boa parte dela, né, Enes? Pois é, o negócio é o seguinte, eu acho estranho, porque quando falam em decano, olham e me chamam. Será por quê? Puro respeito. Ainda bem que eu vou dividir essa tarefa hoje aqui com o Venço. Mas eu estou vendo coisas boas, evidente que isso aí é uma estrutura que pega aquilo que Foz do Iguaçu tem de melhor na sua economia, como o Walter disse, a questão de turismo, e abre alas para tudo quanto é lado, sabe? Dá uma estrutura fantástica para isso. Mas a CIF faz sal, ela lida com uma série de coisas que é interessante. Eu estava ouvindo lá no começo dos anos 90 a discussão dos free shop na Argentina, em Porto Iguaçu, e as primeiras reuniões não pegaram em arma porque ninguém entrou armado na sala, porque se tivesse, ia pegar em armas, né? As discussões eram tão acaloradas em função daquilo que se poderia ter ou não ter dentro dessas lojas, né? E a briga era que se tivesse produto argentino, a coisa ia complicar. Então, resumindo, veja, eu não vi um produto argentino dentro do free shop que hoje funciona em perfeita harmonia com o comércio. O comércio cresceu em cima da estrutura de funcionamento do free shop que praticamente mudou a direção daquilo lá. Eu vejo, Faisal, nós conversamos aqui na semana passada com o Mário Camargo, do Corefos, Brasil, e eu notei nas explicativas dele de que o que é bom para uma cidade de fronteira no Rio Grande do Sul com o Uruguai ou com a Argentina, necessariamente não é bom para Foz do Iguaçu. Então, eu estou vendo que o produto brasileiro, conforme o Mário, ele seria negociado nessas lojas, lojas chamadas francas, em Foz do Iguaçu, e em todas as cidades que têm, digamos, a liberdade de impor esse sistema de comércio. Quer queira, quer não, é um comércio. Claro. E mexe exatamente com a estrutura da CIF. Como é que a CIF está vendo hoje, depois já de conhecer muitos fundamentos que antes não se conheciam do funcionamento dessas lojas, como é que a CIF está vendo a entrada dessas lojas em Foz do Iguaçu? Muito bem. Bom dia a todos os ouvintes. Enes, a gente enxerga que as lojas francas é exatamente como o amigo Mário Camargo, da Codefos, relatou. O produto nacional, ele tem uma carga tributária muito pesada. E a competitividade dentro de uma loja franca para aquele empresário que investiu num comércio dentro da cidade ou em bairro, ele vai ser bastante prejudicado, como foi feito um estudo por uma faculdade aqui de Foz do Iguaçu, a pedido da CIF e do Codefos, e bem saíram os resultados mostrando essa realidade, né? Visto que nas 32 cidades gêmeas, cada região tem um comportamento. E esse comportamento para Foz do Iguaçu ou para qualquer cidade também, a gente não vê muita diferença nisso, ela tem uma desigualdade tributária muito pesada. E a mesma coisa é você ir para um jogo de bola e ter regras diferentes para o time A ou para o time B, né? Isso não funciona e nunca vai ter um resultado justo. Então, para que você tenha justiça, né? A equidade tinha que ser para todos. Então, se a região, ela se comporta com esse benefício, deveria ser, então, zona franca, a cidade inteira, né? E aí sim, a CIF concorda e a CIF pactua com a criação, com o desenvolvimento desse modelo. Esse modelo hoje, ele é inviabilizado para o pequeno investidor, né? É um modelo que você tem que depositar lá, 2 milhões de reais, aonde que o investimento numa loja passa-se a ser muito, muito grande, visto que uma câmera de segurança passa dos seus 25, 30 mil reais, né? Então, existe o custo do software também, que é caríssimo, e existe o custo de emissão por nota, né? Também caríssimo. Então, para o pequeno empreendedor, isso aí não existe, não existe condição de um cara querer entrar nesse negócio, né? Então, a gente percebe que a lei realmente, ela foi, talvez, de uma forma mal pensada ou muito direcionada a um setor somente, né? E esqueceram de chamar a mesa para compor a lei, a maior cidade das 32 cidades que somos nós aqui de Foz do Iguaçu. O Faisal, o Abel Lopes está perguntando aqui qual é a cobrança política por parte da CIF em relação aos nossos políticos, pois segundo ele, e bota entre aspas, o basta de vergonha deixou a desejar. Nós temos hoje o Codefoz, que é o instrumento, né? Onde as associações, sei lá, se enquadram. Que é o guarda-chuva das associações, né? E a CIF, ela está embaixo deste guarda-chuva. O Codefoz, ele tem um posicionamento de acolher os candidatos e fazer essa devida cobrança junto. E a CIF apoia o movimento do Codefoz nessas cobranças, né? O movimento basta de vergonha foi numa gestão anterior à minha, aonde ocorreu um fato, né? E esse fato foi criado, esse movimento, aonde ele teve a sua abertura, o seu aproveitamento, como todos os movimentos, talvez limitado também, mas ocorreu e isso deve-se voltar à tona agora com o Codefoz, com o ano eleitoral no próximo ano. Está aí a explicação do presidente da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, o Faisal Ismail, conosco também o Walter Venson e o Rony Tempe. O Dante Quadra engata uma pergunta para logo depois do intervalo comercial, você questiona os nossos convidados aqui no Contraponto da Cultura. A Cultura de Foz está apresentando o Programa Contraponto, a voz do povo. 11 horas e 58 minutos. Quer voltar a ter um sorriso completo e feliz? Aqui na Oral Únique, nós cuidamos da sua autoestima e devolvemos o seu prazer de sorrir. Faça implantes, lentes, clareamento ou qualquer outro tipo de tratamento com atendimento próximo humanizado numa clínica premium. Agende já o seu horário no 3031-4444 ou WhatsApp para 984-314444. Não esqueça, ninguém faz melhor que a Oral Únique. Doutora Larissa Chedit, CROPR 16928. Atenção Foz do Iguaçu e região, Ciudad Leste e região. O Destro Macro Atacado é distribuidor de tubos e conexões, telhas e forros PVC, Multilite, direto e mais barato. Confira as ofertas. Iso Esmaltado Viva, 43 por 43, 10,50 ao metro quadrado. Telha Firo Cimento, 2,44 por 1,10, 4 milímetros, 10,90. Telha Fibro Cimento, 3,66 por 1,10, 6 milímetros, 59,90. Argamassa Votomassa Porcelanato Interno, 14,90. Embalagem com 20 quilos, tubo esgotos 100 milímetros, 29,90. Aceitamos os cartões Visa, Master e Elo. Destro, Rua José do Patrocínio, esquina com Rua das Missões. Vila Portes, fone 2102-2500. Destro Macro Atacado, distribuindo confiança. Você quer uma empresa que dá total segurança à sua empresa na área contábil? Pois bem, em Foz do Iguaçu, a Ocil Contabilidade está há mais de 37 anos com uma equipe de profissionais que lhe dá segurança e confiança na área fiscal. Pensou em abrir uma empresa? Fale com a Ocil Contabilidade. Quer a prestação de serviço com segurança? Fale com a Ocil Contabilidade. Imposto de renda com conhecimento? Ocil Contabilidade. Enfim, contabilidade em geral tem que estar nas mãos de quem entende. Ocil Contabilidade. Avenida Jorge Chimelfeng 600, edifício Center Foz. Fone 3027-1112. Ocil Contabilidade com seriedade. Com 16 anos de experiência no ramo de papelão, jornal, revista, plásticos e arquivo morto de escritório e escola, retira no local e tritura, fez da reciclagem Nossa Senhora Aparecida uma das principais empresas de Foz do Iguaçu e região. Compromisso com o cliente e a responsabilidade com o meio ambiente. A reciclagem fica no Pilar Parque Campestre, na Rua Silvio Soto Maior 503. Telefone 3526-3028-3526-3996. Reciclagem Nossa Senhora Aparecida. Contribuindo sempre com o meio ambiente. Doze horas. Ser a mão amiga da sua família é nossa missão. E pensando nisso, a SAF agora conta com clínica própria. A Clinesaf. Consultas com clínico geral, ortopedista, ginecologista, cardiologista, nutricionista, urologista e ortopedista. Ligue e agende sua consulta através do telefone 3028-9555 ou 0800-601-0035. Mais informações, acesse nosso site planosaf.com.br. Aniversário Ítalo e as ofertas para esta segunda-feira. Pão francês por apenas R$ 3,99 o quilo. Bisteca suína sem pele congelada, quilo R$ 7,99. Posta de tilápia Copacol, quilo R$ 12,99. Shampoo Palmolive por apenas R$ 4,99. Detergente em pó, brilhante, sachê, 2 quilos, R$ 11,99. Itaú, mais barato mesmo. Foz do Iguaçu e região contam agora com uma equipe de plantão pediátrico para atendimento às crianças com urgência no Hospital Cataratas. O atendimento deste plantão será das 19h às 23h. São cinco pediatras se revezando no atendimento às nossas crianças. O Hospital Cataratas fica na Rua Santos Dumont, 714, bem no centro de Foz do Iguaçu. Fone 3523-5200. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a Voz do Povo. Lembrando você que logo mais a partir das 20h tem a reprise, tem o repeteco do programa aqui pela Cultura. O Contraponto, a partir das 20h, vai ao ar novamente com a reprise daquilo que aconteceu das 11h até meio-dia e 40h. Seu Dante Quadro, num dia como o de hoje, mas em 2008, era lançado e era entregue o tal do Android. O sistema operacional aí, né? Dos smartphones. Dos smartphones. Um dia como hoje. Na maioria deles, pelo menos. Um dia como hoje, chuvoso, assim, também. Também, chovia naquele dia. Você não lembra como é que chovia naquele dia? Não, nem eu. Há 21 anos. Que se dane quem precisar saber dessa informação se chovia ou não. Conosco aqui na bancada do Contraponto, o pessoal da Asif, do Moiru, que conduziu a questão da construção de um prédio de 68 apartamentos, 19 pavimentos, não estou equivocado. E que essa semana, seu Dante, vão entregar para a Sociedade de Foz do Iguaçu. Vão entregar a chave. A chave. E o Presidente faz salvo aqui. São quantos andares mesmo? 19 andares. 19 andares. A Asif fica com a quanto? A estrutura do Centro de Agros de Desenvolvimento fica com 3 andares. São 3.700 metros, onde teremos ali 21 entidades. E a Asif tem em torno de 800 metros quadrados ali, que ela tem a parte operacional dela. Parte dessa estrutura é em co-working, em compartilhamento de espaços e serviços. Então, a gente tem ali um condomínio, que ele é terceirizado, para que todos possam usufruir da melhor forma da estrutura. Tem uma parte de eventos, que é uma parte de uma churrasqueira ali, que o pessoal da cultura poder pagar um churrasco para a gente ali. E a gente poder desenvolver. Isso tudo num lugar só e até com esse espaço de co-work, que vai levar outras empresas ali para dentro, dá para fazer um trabalho em conjunto mais aproximado, mais fácil. Não empresas, instituições. Instituições, isso. Instituições, o Codefós vai para ali, o Observatório Social também. Pois é, isso é um... Sá, deficiado, tipo, SICOB, Banco Regional de Desenvolvimento. Isso eu acho que é um grande ganho. Para o empresariado, isso vai facilitar, vai ganhar muito o empresário iguaçoense com toda essa união, esse trabalho conjunto. Com certeza, com certeza, porque as discussões a nível, digamos, nós pedimos muitas coisas aos governos. Vamos falar o primeiro passo aqui do municipal. Mas se for olhar aqui o Conselho Superior e a diretoria, você pode ter certeza que o número do PIB que nós geramos ali é grande, sabe? Me excluo eu, porque eu sou pequenininho, mas são empresas grandes. E elas geram o quê? Emprego, geram renda, tem capital. E pessoas... Me surpreendi até que alguns que recentemente foram nos dar explicações de que a maior parte do meu patrimônio está aqui, né? E é uma pessoa de fora que vem participar, é um dos componentes aí do grupo que vai construir a ponte, etc. Então, nós devemos ter, evidentemente, esse é o princípio aceito por nós todos, uma posição de pedir, claro, mas quando for necessário, a gente vai, digamos, exigir até que certas medidas sejam tomadas. Agora, falte e mesmo faz salto. Deixa eu pegar um gancho aqui naquilo que o Dante estava encaminhando. Me parece que tem uma outra coisa que é um ganho que vai acontecer, porque muitas vezes tem um projeto, uma ideia, um pedido, uma solicitação, e aí tem que ouvir diversos segmentos. Ok, funciona num certo ritmo, isso vai ser muito mais acelerado agora, mas tem mais algo que, me parece, vai acrescer. Vão surgir muitas ideias, porque o pessoal na hora do cafezinho vão se encontrar no corredor o tempo inteiro, e ali podem surgir muitas ideias e muita coisa vir para a cidade. Com certeza, né? A gente pretende ter uma agenda permanente do CID, que é dessas entidades, uma agenda mensal, que a gente possa contribuir compartilhando as ideias e construir, talvez, um planejamento estratégico de todas as entidades juntos, do Centro Integrado, né? É a partir daí que a gente consegue trabalhar a integração. Quando a gente fala de trabalhar a integração, a gente não pode esquecer, só eu não quero esquecer do passado, né? Que a primeira reunião da CIF foi no Cine Star, né? E a gente começou numa sala emprestada. Nessa sala emprestada, né, começou toda a história. E hoje a gente está sendo protagonista num local que ele é inovador, moderníssimo e único no país, né? Então, a gente está puxando o trem, está puxando a responsabilidade para a gente, né, com toda essa experiência do Rony, do Walter e todos os conselheiros que estão ali, para que a gente possa, sim, se posicionar junto com todas as entidades, seja da logística, do turismo, seja com o governo junto, seja com a parte do poder público trabalhando junto, com o Conselho de Desenvolvimento, com o escritório de compras e todas as entidades que fazem parte ali. Não faz sentido para a gente ter investido tanta determinação e esforço para esse prédio, só para ele ficar bonito. E para que, sim, ele traga frutos para a nossa sociedade. Eu acho, inclusive, que esse prédio, ele também dá uma cara nova para aquele lado da cidade que já teve uma grande importância mais no passado e estava meio esquecida, né? Já teve até o cassino ali, já teve... A prefeitura fica ali, o Paço Municipal fica por ali, mas foi uma zona que foi... A prefeitura foi no Capel Cassino, qual que é o nome da rua? Exatamente. Dão Pedro II, que é o número 180. Eu sempre faço essa pergunta. Isso. E o prédio da Cifre vem valorizar aquela área. Isso. E com isso, com o prédio, se a gente pegar no passado ali as localizações, são dezenas de empresas que abriram ali, principalmente clínicas, médicas e advogados, né? É uma região muito rica nisso. E aquela parte que existia, a Santa Casa, né? Logo, logo, alguém vai sacar que tem que ser feito um investimento importante ali e vai realizar. É, tem mais. Se for notar naquela quadra, nós temos um centro espírita, né? Essa musicalidade. Nós temos a sede local do Lions, em todos os Lions. A sede do Rotary. Todos os Rotary têm sede lá. Nós temos um colégio extraordinário, que foi o início da fascista, que hoje virou a União Oeste, que é o Parigão de Sousa. Tem a Marinha. Onde eu tive a honra de trabalhar. A Marinha, o condomínio da Marinha. Próximo, o condomínio da Marinha, ali pertinho. E quantos amigos e gente importante moram hoje ali, né? Já estão no outro mundo, mas moram ali pertinho, com certeza. Vão impregnar de energia positiva o que a gente está pretendendo fazer. E o que está programado para o dia 24, o dia da oficialização da entrega desse empreendimento? Cara, vai ser assim uma festa, né? A gente está muito eufórico com isso. Vai ser uma baita festa, dia 24, 19 e 30. A gente solicita para que as pessoas que queiram participar se inscrevam no site. Tem o link de inscrição. A todos aqueles que participaram, que não estão mais na CIF, aqueles que estão na CIF. E todos aqueles que prestigiam as entidades, que venham participar com a gente. Nós estamos com os braços abertos, ansiosos, para que todos conheçam a estrutura. E que entendam que o CID vem para somar, que ele vem para trazer um posicionamento da cidade civil organizada para a cidade. E tomaremos nessa postura, assim, à frente de todos os movimentos da cidade. Enes Mendes da Rocha, os nossos convidados à sua disposição para mais um encaminhamento de questão com eles. Esse conjunto de forças que une hoje, atualmente, a Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, muitos municípios menores e até um pouco maiores já tentaram e não conseguiram. porque faltou exatamente a união disso aí. Foz do Iguaçu, nós temos muita dificuldade no campo político de fazer essas coisas. Nós pecamos, às vezes, porque dizem, pelo menos, que nós não cobramos o suficiente de nossos agentes públicos. Mas, no fundo, eu creio, sabe, Walter, que não é isso. A gente cobre até demais. Cobre, sim. Eu não sei se a escolha aqui não foi bem feita ou se o próprio sistema político, ele tem, digamos, cadeados para tudo quanto é lado, que, no fim, a pessoa bem intencionada vai e, de repente, ou ela desiste ou ela se integra ao sistema. A coisa, mais ou menos, funciona desse jeito. Então, eu fico pensando o seguinte. Um município que, para o próximo ano, tem no seu orçamento financeiro um bilhão e duzentos milhões de reais de estimativa de recursos que o município pode fazer. Eu fico pensando que, com esse baita dinheiro, o que é que se poderia fazer exatamente se houvesse uma integração perfeita exatamente no sistema de planejar a cidade, de planejar o comércio, de planejar a habitação, de planejar, digamos, o esquema de trânsito. Enfim, tudo, tudo aquilo, educação, saúde, segurança, se houvesse exatamente um aproveitamento da riqueza que um grupo como esse tem. O que é que se poderia fazer? Já foi feito bastante. Se for observar, vários estudos econômicos foram feitos. Tem gente que mora aqui em Foz, que trabalhou e desenvolveu o serviço, tipo, o professor Coçara, enfim. Teve trabalho do Paiva, te lembro disso, que é uma pessoa extremamente qualificada, que ajudou no planejamento estratégico do CODEFOS, e que tem muito a contribuir. Existem obras, existem dados, existe hoje, com a tecnologia, muito mais facilidade em fazer o levantamento dos verdadeiros anseios da sociedade. Através de quê? Das suas representações. Porque é difícil fazer, digamos, uma enquete. Qual é o seu planejamento para a Foz e consultar a população como um todo, ou na sua maioria? É difícil. Então, precisa concentrar nas instituições organizadas, na parte organizada da sociedade, através das suas representações. No entanto, há uma certa preocupação, e se é verdade, faz parte do cidadão brasileiro, acredito que um pouco esclarecido, há uma certa reserva com a atividade e a participação, não sou eu que estou dizendo, dos políticos. Há uma certa reserva. Nós tivemos convulsões na própria sociedade política iguaçuense, não vou citar especificamente instituições, porque depois tem que responder, porque eles estão muito atentos a tudo que falam a respeito deles, mas são situações que atrasaram esse entendimento. Nós temos sido bombeiros, certo, Rony? Certo, faz salvo. Às vezes, situações que não vêm a público e nem tem por que vir, que a gente vai lá e tenta consertar para evitar maiores atritos, até de esferas. Lembrando que Foz do Iguaçu é uma cidade, é um canto de Brasil, que tem todas, praticamente, instituições da ordem federal, estadual e municipal. Difícil um órgão que não exista em Foz do Iguaçu, certo? Nós, por exemplo, também não vemos um processo muito democrático, democracia aqui no sentido totalmente de amplo espectro, de que a sociedade vote, decida, ou até, pelo menos, historicamente até hoje, a respeito de determinadas funções importantíssimas, né? Cada um raciocine a seu gosto, né? Nós temos unidades militares, nós temos empresas grandes, nós temos um monstro no Parque Nacional, no Aeroporto Internacional, enfim, nós temos Polícia Federal, vários órgãos de todo o Poder Judiciário. A sociedade não participa dessas indicações, né? Delegados não participam, não votam. Ela tem que aceitar aquilo que vem. Isso é um comentário pessoal meu pelo qual eu me responsabilizo. Mas é assim. Então, conscientes disso, tem que ter muito tato para conseguir fazer com que todos eles se entendam. E nós temos conseguido coisas extraordinárias, tipo o grupo aí da parte de segurança, que tem usado os fóruns existentes, a CIF participa disso, ajuda em muita coisa, para fazer com que essas autoridades da área de segurança a nível de três fronteiras, o Codetri, Nascimento, né, Rony? Funcionando bem, estão se entendendo. Existe interesse, sim, de Porto Iguaçu, de Ciudad de Leste, Porto Franco, tem interesse. A CIF, por exemplo, trabalhou recentemente um processo interessantíssimo que está aí para sair, que é, para se poder transferir produtos, o Mário já deve ter explicado isso, e ferramenta para a construção da ponte, tem que ter uma legislação que permita isso. Senão vai ter que pagar os impostos, vai ter que importar por três dias uma máquina que vai trabalhar lá. E isso está sendo conseguido. Por trás, a CIF participa, ajuda, faz o que pode, com toda a sua estrutura disponível. Faz outras coisas pelo comércio, tipo as de Natal, os processos de Natal, as campanhas de Natal, e participa também da parte de instrução, promovendo cursos, debates, participa de programas de divulgação de Foz do Iguaçu. Isso não se nota, não se detalha, não se pormenoriza tanto, mas é um trabalho que conta e que traz resultado. Agora, esse ponto que o professor Enes Mendes da Rocha citou, é difícil de compreender. Eu estou tentando sempre, não sei quando eu vou parar, fazer com que haja um entendimento das diferentes correntes de forças, forças políticas, forças empresariais, forças institucionais, que tenham ou não tenham eleições aqui em Foz, mas que chegam aqui. Por sorte, temos tido gente extraordinária, não é, Mendes? Mas também temos tido alguns que não colaboram, eles vêm com a sua finalidade de cumprir seu tempo e ir embora. E isso a população de Foz do Iguaçu não percebe muito, acho que tem que ler, estudar e conviver para entender isso. É uma situação, por isso que o trabalho se torna um pouquinho mais difícil, mas não é impossível, tá? A gente tem furado alguns esquemas aí de aproximação muito grande, e isso a gente se orgulha. Certo, Jaime? E talvez essa junção de entidades no mesmo endereço comece a ajudar nessa alteração. Já citado pelo Walter, houve alteração no time da bancada do Contraponto. Saiu o Ismael Faisal, o Faisal Ismael, o presidente da CIF, entrou o Jaime Nascimento. Bom dia, Jaime, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite para estar aqui. E é uma satisfação estar aqui com essa mesa tão representativa da economia da cidade. Na bancada, você está jogando aí de ponta à direita. A entidade que você lidera também vai estar nesse centro integrado? Sim, eu represento o Visite Iguaçu, que junto com o Fundo Iguaçu vai ocupar também um espaço no centro integrado de desenvolvimento. recebemos o convite e apoiamos essa ideia desde o início. Acho que, até pela participação que eu já tive em projetos de desenvolvimento local, tem um termo que se usa, que é o capital social, que é a capacidade de articulação de uma comunidade. Eu acho que nós, indo, nos instalando junto com as forças da economia da cidade, a gente consegue ampliar esse poder, esse capital social da nossa instituição, do turismo. Ou seja, todos saem ganhando. acima das diferenças individuais, que sempre existem. Então, eu acho que nós temos que olhar para o desenvolvimento do turismo, para o futuro da cidade. Jaime Nascimento, o Rony Temp e o Walter Venso continuam na mesa e o Dante Quadra faz o encaminhamento da próxima questão aos nossos convidados. Está certo, então. Rony, a gente está falando aqui sobre o trabalho da CIF no desenvolvimento da cidade e o que vai vir aqui para frente. Ele falou em segunda ponte e tal. Mas vamos falar com a Dona Maria, que, às vezes, ela está ali louca para abrir uma micro, pequena empresa. E aí ela fica pensando, será que a CIF é para mim? Será que pode me ajudar em alguma coisa? Como que a Associação Comercial Industrial de Foz do Iguaçu pode ajudar? No que ela é útil para aquele pequenininho empresário, aquele de bairro que está pensando em ser um comerciante? Então, é uma grande pergunta. Eu acho que o local aqui é muito bom, porque o público que ouve a Rádio Cultura, ele é muito diverso e, principalmente, o pessoal que tem uma ideia, que a Associação Comercial é só para grandes empresas. Eu, quando entrei na Associação Comercial, há 20 anos atrás, a minha empresa devia ter uns dois ou três ou quatro, cinco funcionários. Hoje tem um pouco mais, mas independe do tamanho, mas muito mais da participação e das pessoas procurarem esse apoio. Como a gente está falando aqui, tem 21, 22 entidades. Lá dentro vai estar o SEBRAE, vai estar o CICOB, vai estar a Garante Oeste. A Garante Oeste é um local que você consegue financiamento sem ter avalista, que principalmente foi criada porque muitas, muitas empresas ou profissionais não têm ainda a capacidade, como eu não tinha quando cheguei em Foz do Iguaçu, de ter um terreno para dar em garantia. Eu não tinha terreno, eu aluguei uma sala. Então, você precisa de um crédito para capitalizar a sua empresa. A Garante Oeste foi criada para isso. Ela vai estar lá dentro do Centro Integrado de Desenvolvimento. O SEBRAE tem consultoria para qualquer tipo de negócio. Eu usei o SEBRAE, uso até hoje mais de uma dezena de vezes, com consultores gratuitos ou com custo muito baixo, principalmente para te orientar hoje, para se manter vivo nesse mercado tão competitivo. Então, o pequeno empresário acho que é o que tem mais vantagens hoje participando da associação comercial do que até o grande. O grande já está em causas maiores, já tem capacidade própria de financeira ou de relacionamento com o próprio prefeito ou coisa assim. Ou o pequeno empresário, dependendo de alguma coisa, precisa ter um apoio para gestionar junto à prefeitura, junto ao Estado, alguma dificuldade que ele tem com a sua empresa, a associação comercial é o lugar certo, porque daí ele não passa mais a ser sozinho. Ele está com 1.600 colegas. A associação comercial hoje tem 1.600 associados. Então, tem departamento jurídico, contábil, uma assessoria completa que a pessoa normalmente não consegue pagar sozinha. Com a mensalidade que é muito baixa para o pequeno empreendedor, a associação comercial hoje é o melhor lugar para qualquer empresário. Hoje tem o MEI, o único empreendedor individual pode ser associado à CIF. Ele sozinho, uma pessoa só, não precisa nem ter funcionário. Autônomo. Ele se torna autônomo, na Avenida Brasil, em frente ao Banco do Brasil, tem um órgão estadual, você vai lá com a sua identidade CPF e um endereço que tem um vínculo com uma inscrição de terreno municipal, você se torna um MEI. Na Casa do Empreendedor. Casa do Empreendedor, exatamente. E a partir daí, visita a CIF e você vai ter todo o resto do apoio de como se deve fazer a sua contabilidade e tal. A CIF orienta isso. Quer dizer, a pessoa... Tem assistência jurídica. Isso. Às vezes a pessoa é já um microempreendedor e ela está querendo dar um passo a mais e virar um microempreendedor, um pequeno empreendedor. E tem medo, porque eu vou ter que contratar um funcionário, não sei como isso será. Tem medo de contratar gente. A CIF orienta para ter um programinha para emitir nota fiscal em casa. Qualquer um emite, ele emite nota fiscal lá onde ele está prestando serviço, se quer de um computador. É importante a gente falar para esse público sobre isso. Então, é quebrar esse estigma que a associação comercial é para empresários grandes ou não. Ela é muito mais para o pequeno que não tem... Ela foi criada para dar apoio ao empresário. Então, quanto menor o empresário, mais apoio ele vai ter. Porque o empresário grande, normalmente, não se vira por conta, né? Ela já tem consciência. Então, surpreendentemente, quem mais emprego no Brasil hoje é o pequeno. É o pequeno, exatamente. O emprego tem crescido justamente devido aos pequenos. E o legal é que uma entidade desse porte, tão grande quanto a CIF se tornou, junto com as demais entidades, ela faz esse serviço de facilitação para aquele que precisa. Walter Verso, o relógio é um dos nossos adversários aqui no programa. Está começando a dizer que temos que ir para o final. Por isso, um espaço para você dizer aquilo que ainda é necessário da sua parte para o Vinte Cultura, nesta segunda-feira. Obrigado, obrigado e obrigado. Obrigado, Foz do Iguaçu. Obrigado à Rádio Cultura, né? De saudosa atividades gloriosas. E obrigado à cidade por ter aceito e ter acreditado em nós, né, Rony? A missão quase cumprida, mas a gente vai dar conta dela. Muito obrigado por terem ouvido também esse programa. E, com a benção de Deus, ficaremos todos em paz. Esse é o Walter Venson, que responde como presidente do Conselho Superior da Associação Comercial aqui em Foz do Iguaçu. Rony Temp, que teve a responsabilidade aí de comandar, como presidente, uma tal de sociedade de propósito específico, o Moiru, que foi que conduziu toda a construção desse novo prédio. Obrigado pela sua presença. E o espaço também para aquilo que você ainda queira se manifestar para o ouvinte da cultura. Então, o Moiru, tem muita gente que acha até o nome do edifício nosso, residencial, um nome diferente, né? Mas o Moiru foi um concurso, foi criado lá na CIF para dar o nome para o prédio. E o Moiru, em Guarani, na língua Guarani, quer dizer trabalho em conjunto. Não existe a palavra associação em Guarani. Então, o Moiru é trabalho em conjunto. Isso representou todo o trabalho que foi feito nos nove anos para o prédio estar pronto e vai representar agora o trabalho que vai ser feito dentro do CID, né? Centro Integrado de Desenvolvimento. Trabalho em conjunto. A gente, como empresário, está dando um exemplo, né? Que a gente está vendo no país hoje, só olhar a noticiária em qualquer lugar, o trabalho em conjunto que não está sendo feito. Por isso que o nosso país não vai para frente. Primeiro, um planejamento de 2006 até agora. São 13 anos de trabalho num só sentido. Entrou o Anderlei Teixeira, depois o Rodinei Alamine, Elisângela de Paula Kuhn, eu substitui a Elisângela, depois vem o João Batista de Oliveira, depois vem o Leandro Costa e agora o Faisal. Todos no mesmo rumo. Foi traçado um rumo e tocado para frente, cada um dando a sua... E os outros em volta apoiando o que não acontece, infelizmente, na classe política, que às vezes trocam o prefeito e não dá sequência nos projetos. E segundo, todo mundo pensando no bem comum, né? Ninguém tem interesse próprio, o interesse é no conjunto. E essa união que foi feita, na CIF sempre teve, claro que às vezes há contradições de ideias, mas nunca uma disputa de querer um tirar o poder. Vai acontecer com certeza, e nós vamos dar um exemplo para o Brasil, com 22 entidades de diferentes ramos, cada um com seu presidente, com as suas peculiaridades, mas a união de poder entrar no consenso e trabalhar todos no mesmo lugar, isso aí já é fantástico. Coisa que também na classe política não está acontecendo. Eu acho que a gente vai dar exemplo de como fazer a coisa certa. E depois, Enes, eu acho que esse trabalho de cobrar mais, com essa força desse capital social trabalhando, e a gente vai ter que aprender a trabalhar dessa forma, melhor do que antes, que já estamos, né? O turismo integrado, o Codefós, já está funcionando. Nós vamos dar exemplo para o Brasil de como fazer a comunidade trabalhar num rumo só, do que a nossa cidade quer para o nosso futuro. Obrigado a todos pelo apoio, e a gente continua nesse trabalho aí. Agora, indiscutivelmente, pode se tornar o grande referencial da cidade. Jaime Nascimento, obrigado também pela sua presença, e o espaço também para a sua manifestação final. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui. Tenho forte convicção de que o desenvolvimento só vai acontecer se tiver essa sinergia e essa união das forças econômicas da cidade. E o turismo, que é a principal força econômica da cidade, eu acho que precisa dar esse passo aí e buscar outros apoios, e buscar a força para se desenvolver mais. Está num momento muito bom e tem um potencial de crescimento muito grande. Então, acho que juntos aí, o Visite Iguaçu, o Fundo Iguaçu e as outras forças do turismo vão para um espaço que pode nos agregar muito capital social, muita força política para buscarmos atender aí as nossas necessidades necessidades e desenvolvimento do turismo e da cidade. Valeu, muito obrigado aos nossos convidados. Então, confirmando, no próximo dia 24, um marco para a cidade de Foz do Iguaçu, com a entrega desse novo espaço, desse centro integrado, a partir daquilo que foi todo o planejamento da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu. Contraponto da Cultura volta para o bloco final, logo depois do nosso intervalo. A Cultura de Foz está apresentando...